Olha só os patos tudo dentro d'água Olha só que lindo, olha ali Olha Eu vou te mostrar uma baleia deitada Só em sereia Só as sereia e as popotas deitadas dentro d'água As popotas As popotas deitadas dentro d'água Olha só, olha só Até o pequeno ali, não perde tempo Daniel, que Daniel? Daniel, Daniel Olha aqui Olha, entretido Olha só, olha É, vai perder tempo, de certo Luquinha De tatu Por isso que quando cai uma pessoa dentro d'água aqui Vão achar quantos metros Porque vai para o baixo d'água, né? Olha só Essa é uma tarde de feriado de terça-feira Em pleno carnaval Todo mundo pulando carnaval e nós aqui Dentro d'água, se refrescando Porque está muito quente Muito, muito, muito Louco daquele que está perdendo isso aqui Está boa a água Muito boa Está suja também? Está suja? Olha aí a água Dá para ver as pedras? Olha aí, olha O quê? O que? O que é que está indo disso? Não, está suja Olha O que? Tio, nunca está fazendo Olha lá, tá fazendo Eu não estou fazendo Vá, eu não estou sem recorrer Só Tem uma grande aqui, né Olha Coração, aqui, tá vendo? Olha 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 Fofi, Fofi, faz com o avô do tio, vai lá pegar o pé de cabra do goleiro. Ali ó, ali ó. Ali ó, aquilo ali que é trabalhador, ali ó. Olha ali ó, o pé de cabra numa mão e a outra mão uma pedra. Joga no tiadinho, joga, joga. Joga no tiadinho, joga. Joga, joga. Mamã! Ali ó, o pé de cabra ó. Ali ó, o pé de cabra. Ali ó, ali ó. Tá ali. Dá pra... Essa aí. Olha aí. Deixa pra essa aqui ó. Dá pra ir de cabra aí. Essa é grande, essa é grande. Dá pra ir de cabra aí gente. Essa é grande. Deixa eu arranjar mais uma aqui ó. Agora nós vamos voltar pro Cavaí. Vai chegar lá no Japão da Cumburu do Ciclo agora. Mostra lá mãe, o trabalho que nós estamos fazendo. Ah é? Olha só o serviço deles. Olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão fazendo. Olha aqui. Olha ali ó. Olha aqui ó. Tá desigrando ó. Jogadinho ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Tá desigindo? Tá desigindo? Tá desigindo? Tá desigindo? Tá desigindo? Tá desigindo? Tá desigindo, tá desigindo! Esse é o rio Amanhã depois o rio tá lá em cima Nós vamos ter uma criada da infriga O que é? O que é que vai ficar assim? O que é que foi? O que é que foi? Você colocou tudo, He stayed with me I'll get 4, to you